Olá, eu sou o Milhonka, você está no Freak TV, hoje a gente vai falar sobre American Horror Story. Essa semana rolou aí em alguns blogs e redes sociais um teaser, né, que é um trailer do trailer de aproximadamente uns 20 segundos sobre a nova temporada de American Horror Story Freak Show. Trata-se de um anjo no palco, onde as asas dele são abertas mecanicamente pelas costas por um outro personagem e tem um pouco de sangue, assim como se fosse um anjo meio que sofreu ali pra estar naquele palco. Isso gerou polêmicas. Por que gerou polêmicas? Porque o trailer era forte? Não é por isso. Segundo o Hollywood Reporter, que é um site gringo, a FX afirmou que aquele vídeo trata-se, na verdade, de um vídeo de fã pra série e não é oficial da temporada. Segundo eles ainda, o trailer oficial começaria a rodar a partir do dia 26 de julho, que é quando tem a Comic Con 2014 em San Diego e lá teria o stand do American Horror Story e aí eles começariam a divulgação oficial da série. O vídeo, na verdade, ele foi tirado do primeiro canal que colocou no YouTube e aí ficaram algumas dúvidas. Algumas opções. Ele foi tirado do ar porque realmente não era a hora de lançar o teaser oficial e acabou vazando e caiu na rede e depois resolveram tirar. Tem a possibilidade de que ele realmente tenha sido feito por fãs e acabou saindo do ar por causa de direitos autorais por não ter autorização da FX pra poder publicar aquele vídeo. Ou houver um vazamento intencional desse teaser, exatamente pra já levantar o nome da série dessa temporada pra preparar tudo pra Comic Con 2014, que acontece agora, 26 de julho. Pode ser uma jogada de marketing, hein? Mas você, qual a sua opinião? Bom, o que vale de tudo isso é que Freak Show é um tema muito bom. Dá pra American Horror Story explorar bem cada personagem, dá pra fazer muita coisa bizarra e fazer coisa bizarra é bem característico de American Horror Story, né? Eu não gostei muito da terceira temporada que foi o Coven, realmente comecei a assistir e não consegui terminar porque me desinteressou, mas as outras temporadas foram muito fantásticas. Olha, se realmente esse teaser aí foi feito por fãs, deveriam contratar esses caras, porque ficou muito bem feito, tá? Aqui na descrição vai ter o link de algum blog que tenha postado pra você que ainda não viu. Por enquanto fica esse mistério no ar. Não deixe de dar sua opinião, assista também as outras séries do canal Mentes Diabólicas Projeto Terror. Esse vídeo fica por aqui, voltamos a qualquer momento com novas informações de American Horror Story, outras séries, outros filmes, coisas relacionadas ao terror e etc. Por enquanto é só, fui!